777 mil, 777, perdão, 777,5 milhões de reais como rotina e 300,3 milhões exclusivos para o enfrentamento à Covid. A capital, Salvador, recebeu 396,5 milhões de reais como rotina e 89 milhões exclusivos para o enfrentamento à Covid. E os municípios do interior receberam 1,7 bilhões de reais, o somatório de todos os municípios, exclusivo a capital, e para o enfrentamento à Covid receberam 258,1 milhões de reais, totalizando 3,5 bilhões de reais de recursos repassados ao Estado e aos municípios na Bahia. Além do que foi adquirido pelo Estado e pelos municípios, foram repassados 200 ventiladores pulmonares, sendo desses 207 entregues entre 9 e 15 de junho. 7,062 mil, 834 equipamentos de proteção individual, foram habilitados 275 leitos de UTI, totalizando um repasse de 39,7 milhões de reais. Foram repassados 612.524 testes, sendo 509.020 rápidos e 103.504 RT-PCR. Foram distribuídas 5.326.500 doses de vacina contra a influenza. E pelo programa Mais Médicos foram contratados para trabalhar na atenção primária dos municípios da Bahia, 1.576 profissionais. Para o Estado de...